Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Já está no ar o portal Mais Emprego. Pela internet o cidadão pode pesquisar e se candidatar a vagas em todo o país. Número de operações especiais de combate ao crime organizado aumentou mais de 20% no ano passado. E ainda, Caixa Econômica deve abrir o capital da seguradora do banco para a iniciativa privada. Mas continuará sendo uma empresa 100% pública. Essas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!